Olá muito bem, hoje acompanhando os treinamentos do Cádio aqui, e sábado vai ser um jogo mais pegado, com um clássico, um clássico lá em Cascavel, Guarapá e Cascavel Moura. E sim, qual a sua análise, qual o que? A gente, professor Banana, fala com o grupo aí durante o treino. É, o clássico é clássico, né? É mais um jogo difícil pelo campeonato, não diferente dos dois primeiros. A gente vem trabalhando bem, cara, a gente vai para frente para esse jogo, porque time para vencer a gente tem. Claro que terão dificuldades durante a partida, mas a gente vai para lá bastante concentrado para fazer um jogo sem dar muito contra o ataque para o adversário. Tentar tirar o que eles têm de melhor, né? Que eles vão nos pressionar, eles vão tentar ganhar de outra forma, mas se a gente chegar lá e sem dar muita bobeira, a gente pode sair vitorioso naquela noite. Porque, na verdade, dois jogos do Paranense, dois vitórias. A gente quase 100% de aproveitamento. Agora, a gente tem que ganhar, porque é um clássico, porque todos os times do Paraná querem bater o cara, porque já vem com o título em 2015 e eles querem vencer, né? E o Guarapó já vai para a centavinha deles. Claro, a gente tem que fazer um jogo inteligente. A gente tem que usar essa ganância deles de nos vencer a qualquer custo a nosso favor. Então, a gente tem que ficar sereno no jogo, não se perder com a arbitragem, não se perder com a pressão, que é natural também deles. É fazer um jogo inteligente. Temos muita qualidade, nosso time está num momento muito bom. Então, a gente tem que aproveitar isso. Olá, hoje acompanhando os treinamentos do Cádio aqui. E agora, o Salve já tem um jogo mais perto contra o Cascavel. Duas vitórias no Paranense. A gente já começou o Boa. Filipinho, agora a gente jogou contra o Cascavel. Uma equipe mais Liga Nacional, o Paranense. Gostaria que você falasse sobre esse jogo de saldo. Jogo muito difícil, um clássico para nós. A gente vem de duas vitórias, mas a gente sabe que a gente pode ir lá dentro de Cascavel e conquistar os três pontos. Sabendo a dificuldade do jogo, mas sabendo a qualidade do nosso time, viemos trabalhando forte semana para ir lá buscar os três pontos. É que, na verdade, todas as equipes do Paranense já vêm aqui para bater o Cádio. Porque o Cádio já vem com o título do Paranense de 2015. Eles vêm para cima mesmo do Guarapuá. Pois é, a gente ganhou em 2014, 2015, mas isso não quer dizer nada. Em 2016 é outro ano, o novo Paranense, mas com certeza eles vão vir querendo arrancar a vitória de nós, mas a gente está preparado para ir lá buscar os três pontos. O que a análise do professor Banana fala com o grupo? Pede muita concentração, né? Focar na semana, porque a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Como você mesmo diz, a equipe de Liga Nacional, um clássico. A gente sabe que a gente pode ir lá e conquistar esses três pontos. Olá, muito bem. Hoje, acompanhando o treinamento do Cádio, agora a Sá vai ter um jogo mais pegado contra o Cascavel. Daniel, dois jogos pelo Paranense, dois vitórias. E agora, jogo fora de casa, quando o Cascavel, como a equipe mais equilibrada, está na Liga Nacional, então eu ia no Paranense. Eu gostaria que você falasse sobre a tua análise, sobre o treino da semana. É uma equipe mais qualificada, né? A gente vem de dois bons jogos ali, mantendo um pouco a regularidade. E como eu tinha frisado antes, é só o começo de trabalho. A gente não pode também botar o boi na frente das carroças, né? Como se diz, porque a gente sabe que cada jogo é sua história e no decorrer do campeonato vai vir as dificuldades, né? E dessa vez a gente vai ser colocada à prova lá fora de casa e contra uma equipe de Liga Nacional, uma equipe mais qualificada. Então vai exigir bastante da gente ali e a gente está bem focado, bem determinado para não ser surpreendido fora de casa. Porque na verdade, né Daniel, porque todas as equipes vão querer a gente vencer o cara do Guarapuava, né? Porque eles já vêm com o atual título do Paranaense, eles já vêm mais focados para vencer o time do Guarapuava. É verdade, a gente sabe que um bicampeonato consecutivo não é para qualquer um, então as equipes já vêm com esse intuito, né? De bater o Cade, então fora de casa eles vão querer se impor, vão querer... a gente sabe que aquele jogo mais de força, né? Então a gente tem que ser inteligente para trabalhar bem a bola e fazer o que a gente vem fazendo, né? Com muita movimentação ali e marcação também bastante equilibrada ali atrás para não deixar a equipe deles crescer no jogo e consequentemente fazer os gols.